Música Rapaz do céu, olha o sol bom ali, mas vamos precisar homens Rapaz do céu, chegamos aqui no mundo do Naruto, mano Agora sim esse trem vai comer solto Pelo jeito ali é Konoha, não é mesmo, mano? Ele deixou Rapaz do céu Olha esse barulhão, que trem foi esse? Rapaz do céu, pulou alto, hein? Pera aí, eu tô no mundo do Naruto, tô pulando alto E fez barulho de chakra? Eita Eita, mano Olha lá, velho, virei Moisés, tô andando por cima da água Cê é louco, mano, eu sou um ninja mesmo, mano, olha isso Andando igual um ninja Caraca, mano, que maneiro isso, velho Na moral, que maneirão Mano, vou ler eu entrar dentro desse trem aqui, velho Eu vou entrar lá, mas Não, acho que eu vou voltar embora Não, não, eu não sei o que eu faço Eu tô nervoso, tô nervoso Não, quer saber, quer saber, eu vou entrar nesse trem aqui e vai embora Eu não vou embora, não Não, mentira Eu não sei o que eu vou fazer Pera aí, o que tá acontecendo com a minha vida? Caralho, carrega meu chakra, mano Que loucura é essa, mano? Deixa eu... Corre no golo do Naruto, mano Uhul, uhul Doideira, velho Caraca, mano, isso aqui tá muito maneiro Ai, ai Tá bom, né? Chega, chega, chega Ok, ok, ok Eu já entendi Chega, né? Chega, né, gente? Vocês já não tão gostando mais disso, né? E aí, galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky E seja bem-vindo a mais um vídeo, meu E dessa vez eu trago aqui uma... Talvez, né, galera? Uma nova série pro canal Isso vai depender de vocês virem aí Da telinha que tá mexendo nesse exato momento É, essa série vai ser... Acho que não preciso mais esconder aqui o nome disso, né? Naruto Shippuden É, eu quero basear na história do Naruto Shippuden, né? Eu, pra quem não sabe Eu sou um grande fã de Naruto Eu acompanho eles aí, ó Uhul Sem dizer, galera Faz 12 anos que eu acompanho Naruto Naruto tem totalmente 15 anos de assistência Conforme o mangá Beleza? Eu já terminei de ver o mangá E está... Enfim, eu conheço muita coisa Eu tenho tatuagem do Naruto Tenho duas tatuagens do Naruto Enfim, não preciso mais dizer nada E cara, como que eu quero que funcione essa série aqui? Eu sei que tem muita gente que odeia Machinima Eu sei que também tem gente que gosta de Machinima É basicamente isso, né? Fica naquele muro ali De quem gosta e quem não gosta Então, eu aqui pensei numa coisa Vamos fazer um Survivor Onde todo mundo gosta Que tem uma história por trás E porque não é a história do Naruto Já que é algo que muita gente conhece Quem aí não conhece Naruto? É muito difícil alguém aí não conhecer Naruto, né? Por favor, né? Vamos combinar aqui, né? Enfim E o que eu quero fazer com isso? Eu quero estar chamando um amigo meu Eu também quero estar chamando a Duda E pra quem não sabe A Duda é minha namorada Então ela sempre está participando comigo Confere lá que tem outras séries E eu quero estar trazendo Todo mundo desse povo pra cá Pra nós batalhar E... Enfim Fazer uma loucura Eu não sei bem como é que eu vou fazer isso aqui Mas vocês entenderam mais ou menos como eu quero fazer, né? E vai ser zica E velho É o seguinte Uma coisa aqui que Que eu acho que até agora Não teve muito youtuber que fez E eu quero fazer Mas eu tenho que dar um voto de confiança Pra todos vocês aí É o seguinte Eu preciso que vocês deixem muito like nessa série Mas muito like mesmo E compartilha Mostra seus amigos no colégio No hora do intervalo No hora do lanche No hora do... Sai pra lá, Azumi, que eu estou conversando Sai 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 pra lá que eu estou querendo ter uma conversa aqui com o povo aqui E você não... Deixa eu... Sai Sai Filho da mãe Enfim É basicamente isso O que eu quero fazer Aqui tem um mod adicionado Que é o seguinte mod Que é o Custom NPC E como que funciona ele Eu posso criar um NPC Logo Eu quero criar um NPC De vocês aí Que estão me assistindo Vocês vão deixar o nick de vocês no comentário E alguma... Sei lá Uma frase Alguma coisa criativa aí Pra eu ler E me chamar a atenção Entende? Algum jeito que me chame a atenção Então Basicamente isso E eu vou estar colocando vocês aqui nessa cidade Basicamente isso Nessa cidade de Konoha E tem várias outras cidades aqui E como vocês viram Aqui no livro Ali no começo E o meu sensei É o Naruto Então logo O meu papel É defender Konoha Defender o mundo ninja Correto? E meu Deus do céu Acho que eu morri aqui Meu pai amado Calma aí Meu pai amado Ligar isso aqui mano Meu chakra aqui O negócio ficou sério agora Enfim Como vocês sabem O Naruto Ele protege o mundo ninja Logo Eu vou ter Outros inimigos E eu tô pensando Quem vai ser ainda Tem que ver Tudo certinho Mas é Meu Deus do céu Deixa eu só diminuição aqui Porque É muito alto Enfim Então Pra quem não sabe Eu vou ser o sensei do Naruto Eu tenho que procurar ele Ele tá em algum lugar aqui Deixa eu só ir Pra esse outro lugar Ele tá por aqui na cidade Eu tenho que encontrar ele Né Ah Esse aqui é o do Uchiha Então logo vai ter outras pessoas Que vai ser o da família do Uchiha Família do Ryuga E assim vai Com isso eu preciso Deixar mais preçozinho E vocês aí vão me ajudar Sendo alguns NPCzinhos aí Que vai ajudar Com todos tem Beleza Ah É basicamente isso Acho que eu já expliquei Bastante a série pra vocês E agora vamos Vamos começar Explorar esse lugar aqui mano Preciso começar a explorar Esse lugar pra ver aqui Aonde que isso vai ir Vamos continuar andando aqui Eu preciso achar O Naruto Problema que eu tô com a morrida de fome Eu preciso Achar um lugar Pra eu bater um rango E eu Se eu ficar sem rango Ferrou Deixa eu desativar Esse negócio aqui mano Porque tá Tem esse barulho Aí agora sim Agora sim Não tô perdendo chakra mais Ah É Deixa eu ver pra onde eu posso ir Nós tinha que fazer Uma missão Eu acho Que o Naruto Vai tá lá em cima Desse trem doido aqui Eu quero ver o que Que ele vai ter pra mim O que que eu vou ter que fazer Vamos ver o que Que ele vai ter pra mim Enquanto Eu não acho O meu inimigo O meu amigo Eu não sei o que que vai ser O carinho que vai estar Me ajudando aqui O outro discípulo Que vai ser provavelmente O discípulo do Sasuke Eu não sei muito bem O discípulo do Sasuke O discípulo da Sakura Que são esse o trio Então vai ser mais Algumas pessoas Acho que vai ficar bem na hora Que doideira de sala Tem alguma coisa boa Aqui pra mim Deixa eu tacar esse lixo Pra cá Ninguém vai saber Que eu coloquei aqui mesmo Então vamos continuar aqui O meu objetivo Vai ser o cara Mais forte Mais forte Desse mundo ninja Vai ser o Zicão O Zica Da balada Sabia que o Naruto Tá aqui em cima Olha o Naruto E rapaz O Naruto Hokage Cê é louco Deixa eu Rapaz do céu Naruto meu amigo Tem alguma coisa Em cima da sua cabeça E eu não quero nem saber O que é Mas tudo bem Vamos ver O que que ele tem Pra mim aqui Ah ok Ele me deu alguns pãozinhos Aqui E é o seguinte A primeira missão É pra nós ir até Uma floresta E resgatar Um gato perdido Caraca mano Isso aqui me lembra Muito o anime Onde o Naruto Largo Sasuke E a Sakura Tem que resgatar Um gato Da veinha lá Mó doideira Pior que quem assina Naruto vai lembrar Dessa missão Que é uma das primeiras Missões deles Mas enfim Vamos pra lá E vamos continuar Batendo papo Pera aí Onde eu tô Sei lá onde eu tô Deixa eu voltar pra cá Porque eu não sei Nem onde eu tô E é o seguinte Eu preciso de ajuda De vocês aí Nos comentários Me dizendo O que que eu tenho Que fazer nesse trem Aqui rapaz Porque eu Sinceramente Eu não sei O que tem que fazer Aqui não Então me ajudem E dizem no comentário O que tem que estar fazendo Quais são as missões Como eu aprendo jutsu Onde eu aprendo Como que eu posso Pra treinar Todas essas coisinhas aí Porque eu realmente Não sei Enquanto eu fico andando Por aqui Eu quero ver se eu não Acho alguém aqui Ver se eu não acho Sei lá Como é que aparece Alguém aqui Mas eu não sei Porque se tiver alguém Aqui no serve Que eles vão estar Fazendo o papel deles Treinando aí E eu tenho que fazer A minha parte Cara isso aqui É muito bonito Na moral Olha esse aqui É o do Cranha da madeira Você é louco O senju É o senju Caraca mano Eu não sei nem Qual que eu vou Se eu vou Pro do Zuzumaki Já que o Meu sensei Vai ser o Naruto É Pô Eu sempre gostei Do Itachi Né mano Bacilo Não tem problema Então vamos Seguir esse caminho Aqui Pra ver se nós Sai Na floresta Eu sei que Acho que pra cá Deve ter alguma floresta Muito doida Nós tem que resgatar Esse gatinho Filha a mãe Filha a mãe Esse gatinho Vai saber Por que que nós Tem que sair atrás De gatinho E não esquece Também que a gente Tá colocando Um comentário Pra né Eu estar Colocando vocês Aqui No mundo Do Naruto Vai ser muito Da hora Essa série Vai ser louca Essa saga Do Naruto Porém Deixa eu vir aqui Já tem esses porquinhos Aqui mas Já vamos Arrebentar eles Porque a comida Tá escassa Tá né A comida Tá escassa Aí beleza Obrigado Obrigado Brasil E assim mano Vocês vão poder Participar de uma série Que vocês assistam E vão assistir Vocês lá Porque vocês vão Ser o NPC É meio confuso isso Mas tudo bem Eu acho que vocês Conseguem entender Eu só preciso saber Pra onde eu vou Deixa eu carregar Meu chacão aqui Eu preciso saber Pra onde eu tenho Que ir agora Agora eu tô meio Perdido aqui mano Tem que entrar Nessa floresta Mais afunda aqui mano Vem onde eu Eu saio aqui Vão Vão pelas árvores Aqui meio doido Aqui Vão pelas árvores Pera Vamos pra esse canto Aqui mano Esse canto aqui Eu acho que é mais Mais certeza Que cerca a Konoha Aqui Acho que pra cá É mais Mais certeza De eu pular De eu pular aqui mano Rapaz E eu fico Então nós temos que treinar Muito Porque se ocorrer Um torneio Nós temos que estar Preparado Porque agora Nós começamos Como o que Vai Vai ser Shounin E tem o Torneio de Jounin Então mano Eu quero ser um Jounin né Fih Nós tem que ganhar Esse torneio Doido aí mano O bagulho vai ser Doido O bagulho vai ser Doido Vamos lá Vamos lá Quero ser um Shounin Tem o Xenin O Shounin E aí vai Não sei qual que vai ser O primeiro campeonato Tem que descobrir Como que ele vai começar Se vai começar já Com o Genin Ou não Provavelmente vai ter Que ter o campeonato Do Genin E assim por escala Provavelmente Eu tenho que ver isso aí Vamos lá Será que ele vai estar Por aqui mano Ele pode estar Por aqui né Andando por cima aqui Que eu acho que é mais fácil Eu encontrar ele Se ele estiver aqui Tá uma floresta Que floresta mano Que floresta Essas missões Que não são Que não são explicadas Direito Eu fico com pistola Meu Deus do céu Mas acho que ele vai estar Por aqui mano Vamos lá Ok Vamos começar aqui Peraí Nossa ali é onde fica Os Hokage mano Tem o primeiro Segundo Ah rapaz do céu Isso aqui é muito nostálgico Carinha no moleque Ali tá o negócio Do vovô Isso aqui Provavelmente é o negócio Da Ambu É isso aí mesmo Acho que é muito nostálgico Ver isso aqui Porque eu lembro de cada coisa Nossa cara Entrar pra Ambu Também vai ser da hora né Véi Pô Fico pensando no participante Que que foi pra Ambu Mano O cara já vai entrar Sendo zica da balada Você é louco Você é louco tio Mas vambora Eu tô em cima do terreno Dos ultihas Deixa eu vir aqui Ele deve estar em alguma floresta Aqui mano Deve estar nesse baguado Louco aqui Provavelmente Eu tenho que dar um Um grau aqui Pra ver se Se eu não achei ele aqui Por esses cantos Ele deve estar em algum Canto aqui mano Vamos lá Eu acho que Bom Vamos entrar nessa floresta aqui Que deve ser por aqui Que deve ter um gato Que conforme a missão Pra eu ganhar uns pontos Será que que ficava isso mano E eu preciso achar alguma pessoa Pra estar me ajudando Porque tava muito já Fica Opa 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 Meu amigo Já tem um ninja ali mano Já tem um ninja Ele vai ser deslinjado Deixa eu Ativar aqui meu chakra Modo turbo Fih Ai meu Deus Ai meu Deus Nossa tem mais Eu Rapaz do céu Dois tapinhas Ele vai popudiar Dois tapinhas Ele vai popudiar já Não dá nem graça Não dá nem graça Enfrentar isso aqui Rapaz do céu Eu sou Eita noite Ele dá um dano brabo também Rapaz do céu Vem 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 Rapaz Já foi O gato comeu Vem Rapaz do céu Foi 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 fácil Essa missão aqui de iniciante Foi fácil demais É Eu não Não vejo a hora que eu encontrar Alguém pra eu estar lutando então Porque isso aqui tá chato pra caramba Ficar matando essas coisinhas aqui mano Esses bichinhos do mod Que mó Mó Pai é Mas enfim Encontramos o gatinho mano Agora Deixa eu levar ele lá De novo Pro coisa E ver meus pontinhos E ver o que nós aprendemos Né Então Vamos pra lá Pegar esse gatinho aqui E vamos pra lá Ver o É Vamos pra lá Ah Pronto Naruto Foi entregue já o gatinho Agora sim mano Eu quero que você me treine Me treine bem Porque provavelmente algum amigo meu já vai tá treinando aí Ficando forte E eu até agora não aprendi nada É Basicamente isso Eu aprendi exatamente nada Eu quero aprender algum jutsu Algum taijutsu Algum ninjutsu Algum treino louco aí mano Tipo Se eu quero Ah Zenga Muito louco mano Pra eu ficar forte Pra eu tá Rebentando todos meus amigos No torneio mano Pra tá rebentando todos eles que estão aqui no servidor Pra rebentar todos 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 Eles Porque aliás o server é meu né Então é É basicamente isso Se quiser me botar ordem Isso aqui sou eu E logo você é o Naruto né O meu sensei né É o fodão né Então me treine Pelo amor de Deus Me deixe forte Quero aprender as coisas E é isso aí Porque no próximo episódio Eu prometo Já vou encontrar alguém E vai chegar na paulada Ou não Ou ele vai me ajudar A treinar Eu não sei o que vai acontecer Mas eu preciso estar preparado Imagina que vergonha Chega um colega meu E eu não tenho nada Nada Não sei nada Eu sério A única coisa que eu sei andar É sobre água e parede Na parede eu sei andar também E água Mais nada É isso aí Por favor Me treine Sensei E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar aquele like Por favor Me ajudem nos comentários Como que eu devo fazer Para aprender jutsu Estar treinando O que que eu devo fazer Porque eu não conheço muito bem Esse mod do Naruto Beleza Então me ajuda aí Com a força aí de vocês Para estar conseguindo E mano Vamos se preparar Para o segundo episódio Que já vai aparecer Quem são os doidos Que estão nesse serve aqui Jogando Naruto Naruto doido aqui E como que vai ser Esse torneio E todas essas coisas loucas aí É isso aí Se você gosta de Naruto Deixe aquele like Se você gostou do vídeo Deixe aquele like Compartilhe com seus amigos E lembrando Os vídeos são as 10 horas E as 2 ou 3 São 14 minutos É Eu espero você lá E até o próximo vídeo Eu vou nessa Falou E fui